Música Árvore de Natal azul, igrejinha, coreto e é claro, a casa do Papai Noel. Este ano o endereço do Bom Velhinho em Campo Grande é em uma cidade nos altos da Avenida Funso Pena. A inauguração foi nesta sexta-feira à noite. Música A lua veio dar um charme a mais à iluminação da cidade do Natal. Junto com ela, os fogos de artifício, as milhares de lâmpadas e é claro, a enorme árvore azul com estrela vermelha. Clima de felicidade, tudo acompanhado por uma trilha natalina da orquestra que está ali no coreto. Música A igreja, o presépio, Os jardins que abrigam as renas ajudantes do Papai Noel, bonecos de neve. Quem passa por aqui quer registrar o momento mesmo que seja apenas com uma estátua. Afinal, Natal é tempo de alegria e cenas assim só acontecem uma vez por ano. Talvez por isso a fila para visitar a casa do Papai Noel tenha ficado tão grande. Todos curiosos para saber como é a morada do personagem mais famoso do Natal. E dentro da casa do Papai Noel, todos os símbolos natalinos. O presépio representando o nascimento de Jesus Cristo. O tradicional pinheiro de Natal. E a guirlanda. E a presença daquele que é claro, não poderia faltar. O bom velhinho. O Natal! Ho, ho, ho! Tem ainda a mesa da ceia de Natal, a lareira e até o quarto em que ele dorme. Uma cidade inteira construída para comemorar a época mais emotiva do ano. Tudo parece grandioso, mas são os detalhes que encantam olhares e dividem opiniões quando a pergunta é Do que você gostou mais? Gostei da casa do Papai Noel. Da árvore de Natal e da casa. Da igrejinha ali. Eu gostei da decoração, dos brinquedos. Luzes e cores em meio a gestos de carinho e sorrisos. A placa que diz Cidade do Natal é só um modo de dizer Cidade da Alegria. A visitação à Cidade do Papai Noel é de graça e pode ser feita até o dia 6 de janeiro, das 10 da manhã às 10 da noite.